Olá, fantásticos! Tudo bem? Beleza! Aqui em Fala o Renin, se vocês gostaram muito do react ao trailer da lore do Dreadic, pelo menos os comentários foram muito bons. Então, no vídeo de hoje nós teremos outro react aqui no canal. Dessa vez, galera, vamos reagir ao trailer de lore do Realm Royale. Isso mesmo, galera, saiu o trailer de lore do Realm Royale, a história daquele jogo que quase ninguém mais joga, mas realmente tinha muito potencial, e eu quero ver se isso dá uma apimentada no jogo, ou seja, se dá uma melhorada nele. Então, galera, se você não quer perder nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui do canal, já se inscreve lá embaixo, deixa o like nesse vídeo, e simbora, porque realmente importa. E como no nosso último react vocês reclamaram que a câmera estava atrapalhando a legenda, dessa vez eu botei a câmera aqui na direita, de modo que ela não vai atrapalhar tanto, ela vai ficar no canto mais superior, e fica bem mais fácil a gente conseguir ler a legenda dentro da tela cheia, e vou botar em tela cheia aqui pra conferir. O vídeo tá legendado, todos os vídeos do Paladins, do Realm Royale, do Smite, tão vindo legendado, então sim, não precisa se preocupar. E qual é a ideia do vídeo? Nós iremos pausar nos momentos, se for pra comentar, vamos observar o trailer junto, e se necessário, se for preciso, eu dou minha opinião. Então vamos lá. Esse é o personagem de novo, não sei. É o abismo, galera. Pera, desculpa pausar, gente, eu sei que tava no meio da tensão, do hype, mas vocês entenderam o que aconteceu, né? Basicamente eles falaram que o Realm Royale é no futuro, ele acontece bem no futuro, o abismo tá voltando, então o abismo foi derrotado no passado, e as armas lendárias que são utilizadas pra enfrentar a espuridão, enfrentar o abismo, são as armas dos campeões do Paladins. Então a gente tem aqui, ó, o arco da Cassie, nós temos a espopeta do Bucky, nós temos aqui a arma do Androssos, eles meio que deram uma justificativa pro Realm Royale usar as armas do Paladins. Essas armas seriam armas lendárias que estavam expandidas no tempo, e que foram usadas pra derrotar o abismo antes. Pelo menos foi o que eu entendi. Cara, ficou muito, muito bom, não ficou pouco bom não, ficou muito bom. Isso que eles deviam ter feito desde o começo, era isso que a Hyresia agora, não é mais a Hyresia, é o Herói Cliff, mas é isso que a Hyresia devia ter feito desde o começo. Ter criado um cenário ambientado e permitido que as pessoas se conectassem com o jogo. Não entregado um jogo em alfa, incompleto, tinha muitos bugs na época, o jogo melhorou muito, muito, muito mesmo. Em nível de comparação, eu vou deixar enquanto eu falo o trailer rodando de novo, mutado, pra não ficar muito vago. Mas tinha muito potencial, era sem dúvida um jogo que, se não fosse pelos erros bobos, teria explodido em alta, teria batido, tanto que na época o pessoal falava, o jogo que ia superar Fortnite, o jogo que vai bater o Fortnite, não bateria, não tinha chance de bater. Fortnite, ele é um fenômeno, ele não é um jogo, simplesmente, mas era um jogo que tinha potencial pra estar entre os mais jogados. Infelizmente, pelos erros bobos, nós sabemos como está o cenário hoje, uma média de 2.000, 1.500 jogadores, o que não se mantém. Então, eu espero que com esses trailers, essa nova ambientação, o novo modo 40x40, que, inclusive, eu tenho uma gameplay, se quiserem ver a gameplay, comenta lá embaixo, traz a gameplay do 40x40, qualquer coisa assim, porque isso realmente vai me dar meio que mais confiança. Porque meu medo é trazer o pessoal não gostar, já que eu sei que o Realme Royale perdeu muito público. Então, galera, com isso, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, se gostou, se inscreva no canal, deixa o like lá embaixo, tamo juntos, beijundas e tchau, tchau. Tchau.